Música Vou começar perguntando sobre esse programa, quero ser cientista e ser professor. Quando é que ele vai ser lançado e qual que é a meta? Olha, ele vai ser lançado semana que vem, a nossa previsão é quinta-feira. Nós vamos iniciar com 30 mil estudantes. Eles serão estudantes que já tenham uma vocação, um excelente desempenho nas disciplinas que nós queremos estimular, que é a matemática, física, química e biologia. Eles vão receber uma bolsa em torno de 150 reais. Eles terão na rede, entre os seus professores, um supervisor e terão na universidade um tutor. E o que nós pretendemos? Que eles sejam monitores na sala de aula, vão ser monitores dessas disciplinas e eles vão ter um programa intenso de estudos para aprofundar essa área que eles têm talento e vocação. Então, por exemplo, na Olimpíada da Matemática, nós premiamos hoje 5 mil estudantes. E nós só vamos dar bolsa, isso com medalha de ouro, mas se você pegar o conjunto dos prêmios, eu acho que são em torno de 20 mil. Nós só vamos dar bolsa para eles quando eles entram na universidade. Agora não, nós já vamos pegar ele no ensino médio. Ele já vai começar a ser estimulado, desenvolver teoremas e aprender cada vez matemática desde o ensino médio. Com isso, a gente vai criar uma base maior para a ciência e também para a docência, porque nós temos um grande déficit de professores em matemática, física, química e biologia. Nós vamos começar com 30 mil, a nossa perspectiva é depois avançarmos para 100 mil estudantes. Bom, e o Mais Educação, saindo do Diário Oficial, mais 9 milhões, o que significa esse valor? Quantos por cento a mais em relação ao ano passado? É, nós estamos crescendo muito esse programa. O Mais Educação, que é a escola a tempo integral, nós já estamos chegando a quase 50 mil escolas. São 49 mil e poucas escolas que estão com uma jornada de 7 horas. O que nós fazemos nessas escolas? Nessas 3 horas adicionais, nós damos 3 refeições, monitores e complementamos todo o material que elas precisam para desenvolver as atividades escolares no contraturno, por exemplo, nas 3 horas complementares. Metade da jornada tem que ser em matemática, português e ciência, reforço escolar. E a outra metade, a outra hora e meia, pode ser em cultura, esporte, tem programas, por exemplo, de cidadania, tem comunicação social para estimular, eles vão visitar redações de jornais, aprender a fazer um jornal, uma matéria para saber o que são os veículos de comunicação, tem em educação ambiental, aprender a sustentabilidade, os conceitos, práticas na escola. Então, são uma série de atividades, esporte, por exemplo, se quer fazer judô, a gente dá o tatame, dá o kimono, dá todos os equipamentos. O judô hoje está em alta, depois das medalhas, depois do futebol, é o segundo esporte que a molecada quer fazer. É impressionante. Tivemos sucesso no judô, está todo mundo interessado no judô. Então, a gente dá esses equipamentos, tênis de mesa, seja o que eles quiserem fazer, e apoia a escola. Esses recursos ajudam a fortalecer esses investimentos imobiliários para poder fazer o contraturno. Ministro, sobre os royalties do petróleo para a educação, onde que vai ser mais investido dentro do ministério, em que área? E também, como é que você enxerga, quando vai ajudar, na verdade? Quando é que a gente realmente vai poder ver, na prática, os efeitos desse dinheiro? Alguma coisa nós já vamos ver o ano que vem. Nós temos aí, menos do que vai ser o aumento, os royalties ainda não são um valor decisivo para o orçamento do MEC. Serão nos próximos anos. Esse ano, no ano que vem, são mais ou menos 3 bilhões de reais, mas o aumento do orçamento do MEC será de 15 bilhões, portanto vai muito além dos royalties. A médio prazo, os royalties vão ser absolutamente imprescindíveis. A nossa estimativa para os próximos 30 anos é um crescimento da ordem de 368 bilhões de reais, no mínimo, a 500 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão de reais. Então, é um recurso que, a cada ano que passa, vai produzir mais petróleo, mais royalties, mais fundo social, mais recursos na sala de aula. O que são as prioridades? Na educação infantil, nós temos que colocar todas as crianças até 2016 com 4 anos na escola. Hoje nós temos 91%, falta ainda, escolas, e falta colocar essas crianças. E precisamos, nos próximos anos, chegar a 50% de 0 a 3 anos nas creches. Hoje está em 23%. Precisamos colocar 1 milhão de crianças nas creches. Então, uma prioridade grande é a educação infantil. A outra grande prioridade nossa é a alfabetização na idade certa. Nós estamos dando uma bolsa para 310 mil professores que fazem alfabetização, todo o material pedagógico. Pagamos 16 mil monitores, 38 universidades, para apoiar esse programa, para que toda criança na escola aprenda a ler, escrever, interpretar um texto. E as contas, nós queremos fortalecer esse programa, poder melhorar o programa. O outro é mais educação, a escola a tempo integral. Nós já estamos com 49 mil escolas, queremos chegar o ano que vem a 60 mil escolas. Vamos ampliar a jornada escolar, porque não tem educação de qualidade sem escola a tempo integral. Esse é o futuro. E as escolas ainda não têm estrutura. Então, às vezes, elas têm que usar equipamentos complementares para poder colocar as 3 horas adicionais. Então, essa é uma outra grande prioridade. No ensino médio, nós temos esse programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista. E nós estamos dando grande atenção ao Pronatec. Nós vamos chegar a esse final de ano com 5 milhões de matrículas. E o ano que vem, queremos chegar a 8 milhões de matrículas. Expandir fortemente o Pronatec, que é o ensino técnico, profissionalizante, tecnológico, profissionalizante. E tem também o ensino superior. O Enem está crescendo. Estamos com quase 7 milhões e 200 mil inscritos, segundo o maior exame do planeta. E esses estudantes querem o quê? Eles querem entrar na universidade e temos as cotas agora. Mas para as cotas, os alunos pobres, em cima de bolsa de estudo. Então, não tem como ficar 5 anos estudando uma família que recebe menos de 1,5 salário mínimo per capita. Então, nós temos que fazer a bolsa de estudo estudantil, moradia, alimentação, transporte, biblioteca. Nós precisamos dar suporte a essa política de inclusão social que estamos fazendo nas universidades. E o ProUni e o Fies, que estamos com 1 milhão de contratos do Fies, 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni. E além do Ciências Sem Fronteiras, nós estamos já com 53 mil estudantes e queremos chegar a 100 mil. Então, tudo está em expansão no MEC, desde a creche até a pós-graduação. E por isso, os recursos serão muito bem aplicados no futuro do Brasil, melhorando o conjunto de políticas públicas. O ex-ministro José de Seu disse ontem que o julgamento do Mensalão não acaba com a conclusão pela STF dos embargos infringentes. Ele deve levar isso às cortes internacionais, enfim. O senhor que é uma das lideranças do partido, como é que o senhor vê essa disposição dele em seguir, enfim. O que o senhor acha disso? Vamos tratar de educação, que é a minha pasta, eu acho que essa é a minha contribuição. O único comentário que eu já fiz, e vou repetir sobre esse assunto, nós temos que respeitar as decisões das cortes, é que o direito a um segundo julgamento é um princípio da Carta de Direitos Humanos da ONU. Todo cidadão tem direito a um segundo julgamento. Como nesse caso é um fórum especial, o julgamento já começa na última instância, os embargos infringentes é o que possibilita o direito ao segundo julgamento. Então, aonde a votação foi apertada, como tem dois novos juízes, porque o cidadão, por exemplo, se você bater um carro e for a júri, você tem direito a um segundo julgamento com um novo júri e um novo juiz. Se você brigou com o seu vizinho, você tem direito a um novo júri e um novo juiz. Qualquer que seja o crime, você tem direito ao segundo julgamento, para qualquer área do Código Penal brasileiro. Então, não tem porquê não assegurar, os constitucionalistas todos estão exatamente ressaltando esse aspecto, o direito que a Carta de Direitos Humanos assegura do segundo julgamento, que são os embargos infringentes. Então, quem teve uma votação apertada, como tem dois novos juízes na corte, pode alterar o resultado. Seria o direito ao segundo julgamento, que é um direito que todo cidadão tem. Por isso, eu encaro, do ponto de vista do direito, sem entrar no mérito de cada caso, que o segundo julgamento é um princípio fundamental em uma sociedade civilizada e é um princípio internacionalmente reconhecido por todos os juristas e pela Carta de Direitos Humanos da ONU. O lançamento do programa na quinta vai ser com a presidente Dilma, ministro? Não, não. O senhor poderia falar um pouquinho daquele programa do Mais Professores, no molde dos Mais Médicos? O que está previsto? Qual é a previsão para o lançamento? O que vocês esperam do programa? Olha, nós estamos aguardando a definição do orçamento, para ver qual é a nossa capacidade orçamentária. A gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, ontem eu fiz uma reunião com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação para discutir a proposta do Mais Educação. O Mais Professores, ele é diferente do Mais Médicos. O problema dos médicos no Brasil é que nós temos uma baixa oferta de médicos. Nós temos 1,8 médicos para mil habitantes. E o mínimo que nós deveríamos ter é 2,7 médicos para cada mil pacientes. Então, nós precisamos, em um período de até 6 anos, nós estamos ampliando a formação dos médicos, ampliando as vagas do curso de medicina, colocar em 700 cidades que não tem nenhum médico, um médico, e mais de 1.200 cidades que nós temos um médico para mais de 3 mil pacientes, colocar mais médicos. Por isso, nós precisamos trazer médicos de fora. A gente não consegue colocar os médicos brasileiros, porque eles estão concentrados, o mercado de trabalho está muito forte na área da medicina, a oferta de médicos não responde e o programa só conseguiu mobilizar uns 500 médicos brasileiros. E a demanda é de mais de 15 mil. Então, nós precisamos trazer médicos do exterior durante um período até que a gente consiga mudar a política de formação e melhorar essa oferta de médicos. No caso dos professores, nós não temos como trazer professor de fora. Os salários que a gente paga no Brasil não vão atrair ninguém. É uma ilusão imaginar que a gente consiga trazer bons professores com os salários que nós pagamos. Nós precisamos melhorar o salário de professor para poder resolver o problema de educação no Brasil. E isso é um processo. Nos últimos três anos, nós aumentamos em 64% o piso, mas algumas prefeituras não conseguem pagar nenhum piso. Então, nós precisamos continuar aumentando e melhorando o salário. O que nós pretendemos fazer é um edital. A gente complementaria o salário que a prefeitura paga, ou se for um professor experiente e aposentado, o MEC complementaria para colocar nos municípios de muito baixo IDH e nas escolas de muito baixo IDEB. Ali onde é mais difícil colocar um professor mais experiente, com a melhor formação, que a prefeitura não consegue colocar, ou aquela escola não consegue atrair, para tentar melhorar com mais rapidez a qualidade do ensino. E ser um professor que seja orientador e que ajude a formar ali uma cultura para melhorar a educação. Então, essa é a ideia. É um edital que a gente complementa o salário para os professores mais qualificados irem para as escolas mais difíceis. Ministro, só para deixar... Aí nós vamos primeiro lançar o Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista semana que vem. Depois nós vamos lançar eles mais à frente. Ontem eu comecei a conversa com a CNTE e nós vamos voltar a discutir com eles para fazer um bom formato para esse programa. Ministro, qual é a fórmula que o senhor disse que o governo defende para o reajuste do piso? O governo, não. Existem duas propostas hoje. Hoje o piso é inflação mais a variação do Fundeb. E isso tem dado um reajuste muito forte, 64% em três anos. E alguns municípios, em tom de um terço dos municípios, não conseguem pagar alguns governos do Estado. A Confederação Nacional dos Sabadores da Educação, que são os professores, os servidores da educação, e os secretários municipais de educação fizeram uma proposta, que seria a inflação mais metade da variação do Fundeb e não toda a variação do Fundeb. Com isso seria um reajuste mais compatível com a receita dos estados e municípios. E os governadores mandaram uma carta ao governo propondo que seja a inflação mais a variação real do Fundeb, ou seja, metade da variação real, metade da variação menos a inflação. Então a diferença é que os professores e os secretários municipais é a inflação mais metade da variação nominal e os governadores a inflação mais metade da variação real descontada a inflação. São duas propostas que estão na mesa. O MEC está convidando tanto os secretários estaduais, municipais e a CNTE, os professores, para tentar chegar ao entendimento, porque qualquer alteração só quem pode fazer é o Congresso, não é o governo. Tem que ser votado no Congresso Nacional. E o MEC se dispõe a ajudar a encaminhar uma proposta se tiver acordo entre as partes. E, preferencialmente, qualquer proposta só terá apoio do MEC se garantir aumento real do salário. Porque se é verdade que o reajuste tem sido acima da receita dos estados e municípios e está criando dificuldades, a outra verdade é que o piso, apesar de ter reajustado 64%, está em torno de dois salários mínimos. É muito pouco para nós termos bons professores na sala de aula. Então tem que continuar crescendo em termos reais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti